Música Música União São João pra valer União, união, união em São João União vai ser enquanto eu viver Música É gaga, é força, é fibra, é raça Esse é o time da massa Não existe maior emoção Que ser torcedor do união São João Tens a fibra e o passinho Teu pai, um grande hermínio És de arara azul, um guerreiro Não há nada que te espante Nem que te faça tremer O gramado és um gigante Que ninguém pode vencer União, união, união em São João Sou união São João pra valer União, união, união em São João União você enquanto eu viver Eu sou união São João pra valer União você enquanto eu viver União você enquanto eu viver Música